Esse vídeo no oitavo capítulo, então se você não viu os outros vídeos, está começando a leitura do livro, vai lá na playlist no canal, dá uma olhadinha nos capítulos, vai assistindo os vídeos com calma, vai lendo com calma e observa também os comentários das outras meninas, tá gente? Gente, é muito importante que a gente veja o que as outras mulheres também pensaram, não só a minha percepção sobre o capítulo, mas as percepções de outras mulheres que também estão lendo o livro, tá bom? E se você quiser deixar o seu comentário, fique à vontade, será muito bem-vindo, porque é uma forma de contribuir para o que as outras também estão tirando dessa obra. Se você quer ler o livro, se você tem interesse em saber mais sobre esse livro, compre e nos acompanhe, ok? Um rápido disclaimer, eu não sou uma psicóloga, nem uma psicanalista, e a minha análise desse livro é a análise de uma mulher extremamente interessada na essência do feminino, no que significa, lá na alma, ser mulher, ok? Então, é com essa intenção que eu leio Mulheres que Correm com os Lobos, e também porque eu sou astróloga, e eu costumo trabalhar muito feminino no meu trabalho com astrologia, e esse livro me ajudou incrivelmente nessa empreitada. Vamos falar sobre o oitavo capítulo? Gente, nem acredito que a gente já chegou no oitavo capítulo, tá? O título é A Preservação do Self, a Identificação das Armadilhas, Arapucas e Iscas Envenenadas. Gente, esse título já deu um spoiler absoluto dos temas do capítulo, né? Ela nem fez segredo. O que a gente realmente vai trabalhar nesse capítulo é justamente isso. As armadilhas em que nós, mulheres, caímos da nossa rapidez em nos colocarem em uma situação de apatia, de falta, aí depois a nossa fome, que é despertada por essa apatia, e depois o desequilíbrio que essa fome cria, né? Esse excesso que essa fome cria, que acaba nos levando, geralmente, para um caminho de disfunção, relacionamentos disfuncionais, uma vida nem um pouco saudável, vida romântica, vida amorosa, vida profissional nem um pouco saudável, ok? Então, basicamente, o convite da Pincola nesse capítulo é que nós pensemos um pouco, a partir da história, né? Do conto, os sapatinhos vermelhos, que a gente avalie um pouco de como a mulher, ela se coloca muitas vezes em uma posição de abrir mão da sua própria paixão, da sua própria criatividade, e depois, ao ver que ela está vivendo uma vida hipercontrolada, que ela está vivendo uma vida apática, uma vida sem qualquer tipo de desejo, de anseio, de vontade, de alma, né? Tanto que ela vai falar da fome da alma nesse capítulo, aí essa mulher, ela quebra esse espaço de controle, esse espaço de autolimitação, e ela excede nessa paixão, ela vai sem saber lidar com a liberdade, ela acaba quebrando tudo ao seu redor, né? Ela se desequilibra, porque ela começa a ter um excesso causado por essa falta que antes havia de paixão na sua vida, ela acaba, quando tem a oportunidade de provar, digamos assim, dessas paixões, ela não consegue lidar com essa liberdade, e ela, de fato, acaba caindo na armadilha desse, dessa coisa vertiginosa, né? De tentar se alimentar de qualquer coisa para suprir a falta que esse tempo de apatia criou dentro dela. E nessa loucura de tentar se alimentar, né? Esse vazio gerou uma fome muito grande por experiências, por paixão, por desejos, por ativação externa, ela acaba se perdendo e acaba se colocando, muitas vezes, em situações pessoais, emocionais, psicológicas, de extrema, de extremo perigo. Aquele ditado antigo que é quem nunca come melado quando come se lambuza, talvez você conheça algum nesse, nesse, nesse mesmo, nessa mesmo, nesse mesmo estilo. Eu sempre ouvi assim. Quando a gente reprime, muitas vezes, alguma coisa na nossa vida, quando a gente tem, realmente, a oportunidade de vivenciar aquilo, a gente perde os nossos limites. Eu acho que a gente pode pensar muito na mulher, na liberdade feminina, né? Dessa forma. Muitas vezes eu falo aqui de como nós precisamos saber lidar com a nossa liberdade. Quando você, muitas vezes aqui, eu faço orientações, às vezes, do tipo, meninas, cuidado com tal situação, com aquela situação. E algumas ficam irritadas e já pensam, ela tá sendo moralista, ela quer me controlar, ela quer tirar o meu direito à liberdade. E não é isso. É porque a liberdade, ela vem, geralmente, com todo esse peso de você ter que ter o que a Pincola vai chamar nesse capítulo, né? A Pincola vai chamar de extrema prudência e cuidado, né? Tá ali na página 290, tá, gente? A importância da gente ter prudência com a nossa liberdade. Principalmente, quando você se torna uma mulher adulta e você tá naquela fase de ter o seu espaço. Gente, é incrível quantas mulheres a gente conhece que é justamente nessa fase que ela dá ali, ela cai na armadilha, ela começa a sair pra festas e aí ela conhece um cara, ela acha que é o homem da vida dela e aí ela fica grávida. Gente, entendam bem, eu não estou dizendo que engravidar na adolescência é um pecado ou uma coisa horrível. Eu acho que a vida é a coisa mais linda que existe. Então, eu jamais diria isso. Mas digamos que é algo que pode, sim, trazer pra vida inteira de uma mulher, ela traz um ciclo que deveria ter um pouco mais de maturidade, ele antecipa um ciclo. Então, você vai ter que perder certos ciclos ali da tua vida como mulher pra você poder cuidar de uma criança, entende? Então, assim, ou muitas vezes ela tá finalmente experienciando a liberdade, né? Os pais, ele castra dor, os pais é aquela figura que nunca me deixou beber. Então, ela começa a beber e ela vai pra faculdade, ela bebe. Quando ela vê, assim, ela tá todo final de semana, ela enche a cara e ela acorda segunda-feira com dor de cabeça, se sentindo mal, quer dizer, essa mulher que teve, talvez, aquela primeira experiência, né? Da gente ter que estar coordenada pelos nossos pais, quando ela tem a liberdade, ela não sabe como lidar com essa liberdade. Eu pensei muito nisso enquanto lia o início desse capítulo. Ela, inclusive, vai citar o exemplo da Janis Joplin aqui, como uma mulher que tinha muita paixão pela vida, muita criatividade, um talento absoluto, mas que pegou os sapatinhos vermelhos e não conseguia mais parar de dançar até que ela se destrói, né? Num suicídio. Vocês não fazem ideia de como eu ouvi Janis Joplin quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu era simplesmente apaixonada pela música Cry Baby. Então, quando ela falou da Janis Joplin, eu, opa, ela tá falando da Janis Joplin. Vocês já viram a Janis Joplin no palco? Mulher, ela era insanamente talentosa. Ela tinha uma voz maravilhosa. E assim como outras mulheres, ela não soube lidar com a sua voracidade. Vivendo em, talvez, um clima um pouco mais restritivo do que o nosso, é claro, porque acho que ela foi criada ali nos anos 50, né? Então, claramente, ela viveu, os anos 50, 60, foram importantes na criação dela. Então, acho que ela teve uma expressão maior. E quando ela pôde exercer essa liberdade, ela realmente não conseguiu lidar com toda essa voracidade que havia dentro dela, com essa prudência. A figura, talvez, mais próxima de nós é a própria Amy Winehouse. É importante, não só que nós tenhamos paixão pela vida como mulheres, mas que nós saibamos ter prudência com essa criatividade, com essa paixão. Essa alegria feminina é algo que a mulher precisa ter. Ela fala sobre aquilo que a gente não pode perder, a nossa alegria. Mas, muitas vezes, a gente se coloca por tanto tempo numa posição de perda dessa alegria que, quando temos a oportunidade de nos partar de algo que vai tomar o lugar dessa alegria verdadeira, geralmente, um relacionamento, sexo, bebida, droga, a gente acaba se perdendo nessas coisas. Que são, na verdade, espécies de placebo. Ela até vai falar isso. São coisas irreais que dão só aquela sensação de que elas estão satisfazendo. Mas elas não estão. Se usar drogas fosse o suficiente para a gente satisfazer essa alegria, essa necessidade de alegria, de paixão, de significado na nossa vida, você não ia querer mais, né? Você teria provado uma vez e tudo bem. O fato de que você continua precisando daquilo e mais e mais e mais e mais já mostra que há algo ali que está faltando em você, né? E que você busca aquilo externamente porque tem algo que está faltando lá dentro. Isso aqui também é um capítulo que fala sobre e todo excesso sugere uma falta. E esse algo que falta é o significado. A nossa vida tem que ter um significado para nós, né? Sem esse significado, somos apenas essa fome da alma. A gente pega aquilo que a alma precisa, que geralmente é o significado, é a criatividade, é o amor, é a paixão, ok? E quando eu falo paixão, eu não estou só falando de paixão por uma outra pessoa. Eu estou falando paixão pelas coisas que eu tenho na minha vida. No conto dos sapatinhos vermelhos, ela vai falar sobre essa jovem que era muito pobre. Artesanalmente, ela cria esse sapatinho vermelho para ela mesma usar. E um dia ela é encontrada por uma senhora rica que deseja ser uma benfeitora dela. E essa senhora vai levá-la para ser educada, para ser, digamos assim, né? Sofrer aquele verniz. Esse sapato que ela mesma construiu para ela, vermelhinho, né? Ela costurou para ela. Ele é retirado de sua posse. A promessa de segurança, a promessa de conforto, acaba tornando essa menina refém dessa figura mais velha que quer, de muitas maneiras, controlá-la. Colocar essa menina nesse perfil do que é aceitável socialmente, do que é apropriado socialmente. Eu acho particularmente interessante essa parte do conto, no sentido de que a Pincola vai falar um pouquinho sobre os símbolos, né? Os símbolos dos pés, o símbolo dos sapatos, o símbolo da cor vermelha, né? Ela vai falar sobre o arquétipo da mulher sábia e a sua sombra, que seria essa velha severa, extremamente severa, que me lembrou a senhora Medlock. Eu acho que é a senhora Medlock, no livro e no filme O Jardim Secreto, né? No Jardim Secreto, essa menininha de uns 9, 10 anos, no máximo 11, ela se torna órfã e vai morar com o tio na Inglaterra. E essa figura, dessa senhora chamada Medlock, ela era meio que a preceptora, a cuidadora do menininho da história e ela meio que tomava conta como governanta da casa. E ela vê aquela menina cheia de vida, cheia de paixão, selvagem, e ela, nossa, ela quer amassar aquela menininha ali até ela caber dentro daquilo que ela acha que é o certo, né? Então me lembrou um pouquinho a senhora Medlock, essa figura da senhora severa, da velha severa, que não respeita a juventude, não respeita a vida da juventude, a criatividade é um pouco rústica da juventude, né? Ninguém na juventude é ainda tão certinho, né? É na juventude que você tem tanta vontade, tanto desejo, né? Que você não está conseguindo controlar tudo aquilo. E é importante que a figura da sábia, que é a mulher mais velha, ela entenda e respeite isso, né? Essa essência que é muito vívida quando a gente é novinho, né? Então essa senhora, ela tira, ela começa a tirar daquela menina toda aquela criatividade que a gente viu ali quando ela construiu aquele sapatinho pra ela. e com o passar do tempo, essa menina vai se tornando apática, apática, ali o roubo da alma, né? Pelo próprio coletivo. Em algum momento, se você está vivenciando uma evolução natural feminina, e eu digo isso principalmente pras novinhas, tá? Em algum momento você vai bater com o coletivo. Esse coletivo, gente, pode ser pode ser seus colegas na escola, pode ser seus colegas na faculdade, pode ser na igreja, pode ser num grupo político do qual você faz parte. Você vai bater em algum momento aquilo que você é vai bater em alguma das regras daquele grupo, seja ele qual for que você pertence. E que a gente vai precisar saber se seremos nós a nossa essência ou se nós vamos deixar que um grupo coletivo, seja ele qual for, vá retirando da gente aquilo que nos faz nós mesmos ou aquela essência do seu sapatinho construído por você. Eu me vi muito nisso que ela falou aqui porque em todos os grupos que eu me envolvi na minha vida, eventualmente eu não fiquei. Eventualmente alguma coisa que eu acho, alguma coisa que eu penso bateu de frente. E eu tenho um prazer enorme em dizer que eu escolhi eu. Eu prefiro cometer erros que vieram de mim do que erros que me fizeram cometer por pensamentos coletivos. A gente tem que permitir o indivíduo ser. E ela vai falar sobre isso aqui nesse seguinte momento. A mulher que trabalha na universidade, ela está num grupo acadêmico. ela não deve se fundir com qualquer proposta apresentada por esse ambiente coletivo. Mas deve sim acrescentar de sua própria contribuição especial. Então, de muitas maneiras, eu tenho que trazer a minha contribuição para esse mundo. Mas eu não posso permitir que pessoas externas digam para mim que contribuição vai ser essa. A contribuição tem que ser a que eu tiro de dentro de mim. se eu preciso eu sempre falo isso eu jamais vou pertencer a qualquer tipo de grupo em que eu tenha que tirar o meu cérebro e jogar ele na mão de uma outra pessoa para que ela decida o que é certo e o que é errado ela decida o que eu devo ou não fazer em que caminho eu devo ir. essa é a minha prerrogativa certo? Então eu acho que aqui é uma parte interessante o que ela vai falar sobre também a gente preservar o self a gente preservar o nosso eu com prudência e cuidado e atenção ela vai falar sobre essa questão da atenção mais à frente no capítulo não só de coletivos políticos coletivos religiosos coletivos de qualquer tipo gente qualquer tipo se tem muita gente querendo dizer que eu tenho que pensar de uma determinada maneira ou que eu tenho que agir de uma determinada maneira eu devo a mim a minha própria essência perguntar se isso está de acordo com os meus valores tem as amizades sabe aquela grande amiga que você tem que insiste que você faça coisas que você não quer fazer que você vá a um lugar em que você não quer ir que você se associar a grupos e pessoas que não respeitam a sua essência Marina eu não bebo eu sou evangélica eu não bebo álcool mas eu tenho uma amiga que ela insiste que eu beba ela insiste em querer que eu vá a bares com ela que eu esteja em ambientes de bebida você você tem que se perguntar com prudência cuidado e atenção que tipo de amizade é essa que você tem e como que essa amizade está respeitando os seus valores ou você é espírita você é da Umbanda e você tem uma amiga que vive insistindo com você que ela quer levar você para a igreja porque ela quer trazer você para Deus porque você está fora de Deus porque você está que tipo de amizade é essa que não respeita a sua essência que não respeita os seus valores e o seu significado eu acho que é muito importante essa parte do capítulo gente que a gente entenda como preservarmos das armadilhas na nossa própria essência tudo que acontece na minha vida primeiro eu tenho que passar eu tenho que ter tempo por isso que eu falo da questão da paciência e do tempo na energia feminina eu tenho que permitir que tudo isso volte para mim que eu tenha um momento de reavaliar de ter atenção naquilo que está acontecendo e me perguntar se aquela amizade aquele grupo aquele trabalho aquele relacionamento ele está de acordo com a minha essência mas eu preciso saber que essência é essa eu preciso saber quais são os meus valores eu preciso saber qual o significado da minha vida senão como que eu vou defender isso como eu vou proteger isso então aqui tem um ponto muito interessante se a menina soubesse o valor a menina no conto dos sapatos vermelhos se ela soubesse o valor da sua própria essência ela teria trocado aquela essência pelo dinheiro pela segurança pelo sapato novo e brilhoso será? a psique selvagem precisa ser protegida através de uma inequívoca valorização de nós mesmas com uma defesa veemente dos seus interesses com uma recusa a se submeter a situações específicas pouco saudáveis eu estou em uma situação que não é saudável para mim eu tenho consciência disso eu preciso estar atenta para defender a minha essência quem é a mulher braba? ela logo no início do capítulo gente meninas que leram estão lendo ela já começa o capítulo falando da mulher braba é importante que a gente seja braba nas coisas certas e ela vai falar sobre isso aqui também ser rebelde sim quando é importante para eu me preservar eu tenho que ser rebelde quantas vezes na minha vida a coisa mais rebelde que eu fiz foi dizer não não Marina você quer essa bebida? não Marina você quer isso aqui? é bem legal está todo mundo fazendo não eu acredito que esses foram os momentos que eu fiz mais braba e eu até hoje sou um pouco braba assim mesmo eu estou dizendo que para você é isso talvez aquilo que é importante para mim não seja para você talvez aquilo que para mim são valores talvez não seja para você mas você tem que saber quais são eles e é uma coisa que eu venho falando direto se eu não sei pelo que eu vivo quais são as coisas importantes para mim o que eu amo e o que tem significado na minha vida eu serei a menina contida pela velha eu serei a menina dos sapatos vermelhos contida pela velha porque eu não sei o que é importante para mim então entrar dentro de uma carruagem de uma pessoa e viver a vida que aquela pessoa quer que eu viva vai ser muito fácil e eu acho interessante ela falar sobre isso aqui também quão fácil é para nós mulheres muitas vezes trocar qualquer coisa pela segurança seja lá o que for segurança vou casar com esse cara porque ele tem a mesma religião que eu eu já não estou numa boa idade vocês lembram do orgulho e preconceito? lembram de orgulho e preconceito? da senhora Lucas né que ela diz Elizabeth eu tenho que casar eu já estou velha eu não tenho perspectivas eu sou feia eu não tenho não tenho o que fazer eu tenho que casar será que a gente muitas vezes não age assim também o feminino muitas vezes ele troca qualquer coisa que venha do seu coração pela sensação de segurança quantas mulheres eu conversei que se casaram ou foram morar com um homem pela questão da segurança financeira apenas eu não estou dizendo que você ver um homem que é responsável que tenha paixão por uma profissão que tenha uma paixão pela vida dele então ele é bem sucedido que isso não é atraente óbvio que isso é atraente mas não pode ser só isso esse trocar algo essencial para mim pela segurança que aquela outra pessoa pode me trazer apenas é algo muito do feminino dessas armadilhas da nossa mente feminina trocar qualquer coisa para me sentir segura então Marina eu estou na escola eu tenho 13 anos e as minhas amigas dizem que eu tenho que dormir com um determinado rapaz isso histórico já chegou para mim tá gente que eu tenho que dormir com um determinado rapaz porque todas elas dormiram com ele todas elas perderam a virgindade com ele então eu tenho que perder a virgindade com ele também senão eu não vou fazer parte mais desse grupo parece absurdo mas aconteceu eu não faço mais parte desse grupo se eu não dormir com esse rapaz se eu não tiver relações sexuais com ele então eu vou trocar a minha aquilo que pra mim é extremamente importante que é a integridade do meu corpo e da minha alma pra estar segura dentro de um grupo que me aceita na escola vocês estão entendendo que essa questão da segurança ela tem várias configurações dependendo da situação e do ciclo de vida que aquela mulher tá vivendo não é só casar nem ter filho nem escolher o que é mais fácil né cada mulher vai saber o que é importante pra si mas é essencial que você não troque o que é importante pra você por você se sentir segura e depois dessa troca com o diabo eu diria essa troca com o Ursula da pequena sereia quando ela troca a voz dela que era a coisa que ela mais amava que era cantar ela troca isso gente as sereias cantam se você abre mão da sua voz como uma sereia você tá abrindo mão da sua alma ok de algo que é essencial pra quem você é e ela troca isso com a bruxa com a Ursula pelo homem que ela amava então aqui fala nessa história do conto da pequena sereia também fala um pouco sobre isso a gente trocar algo que a gente que é essencial sobre nós por alguma coisa que a gente acha que a gente quer muito e no fundo como acontece com a menina dos sapatinhos você vai se tornando cada vez mais apática falta alegria falta falta a exuberância de viver então a Pincola vai falar desse momento em que você acaba por um excesso dessa fome de alegria e de vida excesso dessa fome de vida a esse momento de rompimento com aquilo que tinha sido com toda essa contenção com toda essa repressão da própria essência e é aqui que a mulher entra na armadilha do desequilíbrio na armadilha da loucura gente eu atendo pessoas eu atendo muitas mulheres e existem mulheres que elas estão num estado tão grande de nervosismo de loucura elas não conseguem parar um segundo pra pensar no que elas estão fazendo você conversa com elas e elas estão assim ó é uma é um problema atrás de outro a mulher ela vai num espiral de problemas e problemas e problemas é de um homem é um homem atrás de outro homem são todos um só são todos homens que não a amam verdadeiramente mas ela vai de um ao outro de outro e outro e outro e passando por todo esse caos emocional e você tenta explicar calma fica sozinha por um tempo respira e não adianta e aqui eu tô dando um exemplo que nem é gente a dependência das drogas a dependência da bebida só me alegro quando eu tô bebendo Marina então se eu não tô bebendo eu tô triste eu tô apática quantas mulheres gente eu conheço pessoalmente mulheres que tem esse problema só sabem ser alegres quando estão bebendo não estão bebendo elas são tristes assim ah tá tá bom quer dizer isso porque no momento em que há aquele escape de toda a contenção de toda uma vida de segurança que você se fechou nela a mulher ela fica completamente fora de controle ela não consegue mais enxergar nada ao redor ela vai de uma coisa a outra de uma coisa a outra e depois desse momento vem novamente a apatia vem novamente não sentir nada a Clarissa vai dizer ela não se sente nem bem nem mal apenas não sente nada ela fala aqui também de como a gente tem que ter paciência se você já passou por isso você ter paciência e cuidado com você não se recriminar não se colocar pra baixo por estar se sentindo em identificação com o que ela tá contando aqui e aqui ela vai falar e ela vai falar que esse é o momento em que você tem a oportunidade de começar esse projeto psicológico né pra voltar ao nosso self de direito que é ter extrema prudência e cuidado e olha só gente olha a chave de ser uma mulher equilibrada alegria prazer significado mas também sem se perder nessas possíveis armadilhas de dependências de coisas externas a nós mesmas seja o trabalho seja o sexo seja um homem específico ou uma mulher seja bebida droga tudo volta quando a mulher presta mais atenção ouvindo olhando e pressentindo o mundo ao seu redor ou seja uma das maneiras da gente lidar com essas possíveis armadilhas é você tá muito é você ter consciência é você tá prestando atenção na sua vida prestando atenção em você no que que tá acontecendo ao seu redor e dentro de você por isso ela fala de você prestar atenção ao que você ouve ao que você vê ao que você pressente tudo isso é a tua natureza feminina trazendo pra você a noção de talvez aqui eu tenha que parar um pouco será que eu tô bebendo muito? deixa eu beber um pouquinho menos será que eu tô saindo demais? eu não sei mais o que é ter uma vida interior o que é fazer uma coisa assim ou com uma pessoa ou com eu mesmo deixa eu melhorar isso é o equilíbrio é o que a outra psicanalista né que eu li recentemente diz é a temperatura é eu ter a temperatura será que tá muito quente? então deixa eu baixar tá muito frio peraí deixa eu voltar vou falar também da gente observar pessoas que tem essa esses instintos intactos né ela vai chamar de instintos intactos pessoas que vivem uma vida de equilíbrio mulheres que vivem uma vida de equilíbrio vocês me perguntam por que eu gosto de ler biografia por que eu gosto de pesquisar sobre a vida de mulheres gente você aprende no que elas erraram e no que elas acertaram então é bom você observar ao seu redor quem são as mulheres que você acredita que lidam bem com o seu universo interior seus instintos que ela vai falar uma frase maravilhosa desse capítulo o equilíbrio amplia a nossa vida enquanto o desequilíbrio a limita então uma das maneiras da gente saber como estão as coisas aqui dentro é pensar se isso que eu faço se essa vida que eu estou vivendo ela está me limitando se ela está me limitando talvez eu esteja em desequilíbrio agora se eu estou sentindo que a minha vida está sendo ampliada eu estou chegando a novos lugares eu me sinto mais satisfeita eu me sinto mais estimulada dentro e fora de mim aí eu sei que eu estou no equilíbrio então aqui ela está sugerindo pelo menos eu sinto isso que é uma das formas da gente observar a nossa própria existência e a nossa vida hoje ela vai falar sobre a alegria podemos viver sem a maioria das coisas por longos períodos praticamente sem qualquer coisa mas não sem a nossa alegria não sem aqueles sapatos vermelhos feitos à mão na nossa vida como mulher é muito importante que a gente tenha cuidado com a fome da alma com longos tempos de apatia de falta de energia e de deixar que outras pessoas vão decidindo as coisas pela gente e que acaba resultando num excesso que vão levar você esse tempo todo de você se negando alguma coisa ou você negando quem você é ou você não fazendo aquilo que você gosta de fazer ou você criando uma vida secreta ela vai falar sobre o perigo da vida secreta eu sempre falo sobre integridade aqui você é uma mulher íntegra isso quer dizer que existem várias partes suas e todas elas são você Marina tem uma coisa que eu faço em segredo ninguém sabe cuidado cuidado com isso por que que é tão doloroso para uma mulher para a psique e o emocional de uma mulher quando ela é amante de um homem porque isso gera muitas vezes um homem casado e você ser amante dele gera uma vida secreta para você é ele que está traindo mas você criou uma vida secreta para você isso vai destruir a tua psique entendam bem isso coisas secretas constroem monstros então se você gosta de alguma coisa assuma se você tem um talento assuma se você enfim assuma seja torne aquilo íntegro em você não deixe não deixe aquilo escondido como um segredo entendam isso gente não façam isso com vocês isso também cria essa apatia e aí quando você entra num espiral de tentar se consumir daquilo que consumir aquilo que você não tinha antes você perde o equilíbrio eu não vou contar o final do conto você tem que ler o livro né então leiam o conto aqui especificamente a versão da Clarissa o que acontece com a menina dos sapatinhos vermelhos a perda que ela sofre eu sou um pouco mais pessimista do que a Clarissa eu acredito que existem perdas que depois daquilo a gente talvez nunca consiga se sentir tão íntegra novamente então é por isso que nós precisamos ter prudência cuidado com a nossa alma e evitar tanto o cativeiro que nós mesmas nos colocamos não é outra pessoa que tá colocando você aí não é o mundo é você e também o excesso ou seja o equilíbrio eu espero que vocês tenham gostado espero poder encontrar com vocês novamente no vídeo que vai ao ar no próximo mês na próxima os vídeos sempre vão ao ar na primeira terça-feira do mês as leituras do livro aqui de Mulheres Flores com os Lobos eu espero que a gente se encontre novamente por lá um beijo fiquem com Deus não se esqueçam de colocar o que vocês sentiram com esse capítulo aqui abaixo nos comentários tchau tchau tchau